Música Toda essa repercussão não foi por causa da Mose E sim por um problema na justiça Música Mose chegou a vir aqui na delegacia prestar depoimento Após a denúncia do Ministério Público A justiça decretou a prisão preventiva do MC Ele esteve no centro de uma polêmica nos últimos dias E chegou a ser considerado foragido da justiça Mãe, eu não quero me responder Eu quero ouvir o canal do J.I. Sucessão O ato da putaria Música 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 Hoje eu tô suavinho Contando as notas e com a meta de deixar minha família mais feliz Graças a Deus, eu tô aí Vários conspirando a tensão de mexer com o nosso emocional Mas passa mal que eu tô legal Desses comédia que aperta minha mão e pelas costas fala mal Eu quero ver Sistema atingir quem nasceu pra vencer Meu ódio do brulho, pôs e bota pra puder Música Música Satisfaram, ansiedade que eu tô satisfeito de satisfação sou pise Eu não quero saber o que ele vão falar Me ouvir o passado eles quer me julgar Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar Então sai da frente pra tu não se machuca Em fé em Deus, eu tô aí E desde menorzinho Sei que a vida não é fácil pra ninguém Mas hoje eu tô Suavinho Contando as notas e camisa de deixar minha família amar feliz Graças a Deus, eu tô aí Vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional Mas faça mal, que eu tô legal Desses comédia que aperta minha mão E pelas costas fala mal, eu quero ver Tentaram me parar, tentaram me pedir Eu passei o melhor pra minha família sorrir Minha filha tá crescendo, meu filho tem na rede E Deus não deixa eu tirar a liberdade de mim Vou pedir botar na pistatura Voando às alturas sem livrar é a melhor coisa Churrascada com mana braba Passando de bem, me sentindo a brisada pra eu quero ver O sistema atingir quem nasceu pra vencer Meu ódio do brulho pôs e bota pra fuder Raja da de música pra vocês entenderem MC não é bandido, satisfação são PC Eu não quero saber o que eles vão falar Pelo meu passado eles querem me julgar Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar Então sai da frente pra tu não se machucar Fé em Deus, eu tô aí e desde menorzinho Sei que a vida não é fácil pra ninguém Mas hoje eu tô suavinho Contando as notas que a metade deixa minha família mais feliz Graças a Deus, eu tô aí Vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional Mas passa mal que eu tô legal Desses comércio aqui aperta minha mão E pelas costas fala mal, eu quero ver O sistema atingir quem nasceu pra vencer Meu ódio do brulho pôs e bota pra fuder Raja da de música pra vocês entenderem MC não é bandido, satisfação são PC Eu não quero saber o que eles vão falar Pelo meu passado eles querem me julgar Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar Então sai da frente pra tu não se machucar Fé em Deus, eu tô aí e desde menorzinho Sei que a vida não é fácil pra ninguém Mas hoje eu tô suavinho Contando as notas que a metade deixa minha família mais feliz Graças a Deus, eu tô aí Vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional Mas passa mal que eu tô legal Desses comércio aqui aperta minha mão Mãe, eu não quero mais nem 10 Quero ver o canal do J.R. sucessado O arco da putaria É o arco da putaria É o arco da putaria